A casca grossa das árvores do Cerrado de Goiás, as cores, texturas retratadas com elementos, terra e em especial fogo, que dá nome à coleção do estilista goiano Theo Alexandre, que foi apresentada na São Paulo Fashion Week no último dia 12. A coleção, eu digo que ela é um grito de socorro, para que a gente olhe o Cerrado como ele precisa ser olhado. Então a gente fala da textura do Cerrado, a gente pegou como referência a Fauna e a Flora nesse momento. O Cerrado é tão vasto, tão amplo, que eu precisei dividir a coleção, no primeiro momento, entre terra e fogo, e no segundo momento, que é o segundo desfile, no final do ano, a gente fala sobre ar e água. Antes de chegar a grandes desfiles como este, Theo Alexandre começou a carreira na moda vendendo roupas na feira hippie. Começou a faculdade sem saber desenhar, mas isso nunca foi obstáculo para ele que acreditava no talento. Criou coleções para as marcas da 44. Em 2019, ele venceu um processo seletivo para participar da Casa de Criadores, um estágio que antecede a São Paulo Fashion Week. Essa é a quinta vez que ele participa dos desfiles. Eu sou muito bairrista com o meu trabalho, então eu sempre vou falar sobre Goiás, sobre o que é nosso, sobre quem eu sou. Então, eu já falei sobre Cora Coralina, já falei sobre Antônio Poteiro, já falei sobre o Art Deco, e aí eu senti chamado para falar sobre o nosso bioma, né? Está com tantos desafios e dificuldades e passando por um departamento gigantesco. Caboclo, artista visual aqui de Goiás, também teve participação nessa última coleção. Ele fez algumas traduções, né? Uma tradução do Caboclo, do olhar que ele tem sobre o lobo-guará, do olhar que ele tem sobre a flor de candombá, que é uma flor muito específica do nosso do Cerrado, com uma história fantástica. Resumindo um pouco dela, ela tem uma enzima na própria estrutura da planta, que ela faz alto combustão para florir. Quando o fogo para alguns é o fim, para a flor de candombá é o início. Eleonora Siung também participou do desfile. É a sexta vez na São Paulo Fashion Week. É uma honra mostrar em eventos nacionais o que nós já sabemos muito bem, que é que em Goiânia há, sim, verdadeiros guerreiros que fazem criações autorais com conceito e também enorme potencial comercial e com responsabilidade criativa. E a segunda vez que a marca dela vai para a São Paulo Fashion Week com a tear do Theo Alexandre. Foi muito interessante ter explorado o tema Cerrado justamente no momento em que a gente acaba de receber a notícia sobre o desmatamento ilegal do nosso bioma por grandes marcas internacionais do vestuário. E talvez o que eu considere mais relevante é mostrar que é possível, sim, falar sobre temas regionais de maneira moderna, de maneira nova, com um apelo não só para quem está aqui, com um apelo universal. Raízes, resistência, quem é estilista, design, artista visual em Goiás, cada vez mais se destaca na moda, pela força, autenticidade, assim como Cerrado. A gente já deu passos importantes aí e essa coleção é um grito para que a gente possa ser visto.